Todos com a paz do Senhor, amém? Quero que os irmãos abram a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos falar um pouquinho sobre fé nessa noite. A noite muito agradável porque estamos na presença do Santo Deus e vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus, o que Ele tem a dizer para nossos corações sobre fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3, assim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque, por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, essa carta de Hebreus foi escrita por um autor desconhecido. Não se sabe ao certo quem foi que escreveu essa carta, mas sabe que essa carta teve um endereço muito específico, que é o povo hebreu, os judeus. E essa carta tem como objetivo demonstrar o grande poder, a grande pessoa de Jesus Cristo. A ideia dessa carta é mostrar para o povo hebreu que Jesus, de fato, é o Filho de Deus, que Jesus é o nosso maior sacerdote, que Ele é melhor do que qualquer sacrifício e que, por fim, Ele é maior do que anjos, do que demônios, porque Ele é o próprio Deus. E, para poder trazer à tona isso, Ele se utiliza muito dos elementos da fé que os hebreus tinham, sobretudo nos patriarcas e nos profetas. E, aqui, no comecinho desse capítulo, nós vamos ver um tratado sobre a fé. E o autor já começa conceituando o que é fé. Bom, o que é fé? Fé é o firme fundamento. Observe que não é somente a certeza, ou a convicção, ou a confiança. Não é somente um fundamento, mas é o firme fundamento. É uma coisa, assim, inabalável. É uma crença. É acreditar em algo que não pode ser mudado. Não pode ser abalado. Não pode ser estremecido. Está firme e está fundamentado. Firme e fundamentado em quê? Na confiança, aliás, na crença das coisas que se esperam. E, também, a fé é a prova daquilo que não se vê. É a prova. Quando a gente prega para as crianças, ensinando sobre fé, atenção, crianças, fé é como se a gente fosse pegar um ônibus. E o pior é que, hoje em dia, para pegar um ônibus tem que ter muita fé, né? Porque quase que não chega. Mas fé nada mais é do que uma pessoa que vai buscar o ônibus, chega lá no ponto, e ele não enxerga o ônibus. Não está vendo o ônibus. Mas ele acredita naquilo que ele não vê. Ele sabe que o ônibus vai chegar. E essa espera é que faz ele ficar ali, debaixo do sol quente, com risco de ser assaltado. Isso é fé. É a certeza das coisas que não se vê, e não vejo o ônibus. E a confiança naquilo que se espera. Mas eu espero o ônibus. É fé. É um pouquinho disso. Mas a gente sabe que o ônibus vai chegar, né? Ó, claro, se fosse um final de semana, um dia em que tivesse greve, a gente não estaria lá esperando e confiando. Fé também se baseia naquilo que nós já experimentamos. E é por isso que a Bíblia vai trazer o testemunho daqueles que experimentaram a fé salvadora na pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós temos certeza de que Cristo vai voltar, esperamos isso, porque ele já mostrou em nossa vida que ele é fiel para cumprir as suas promessas. Nós já confiamos em Deus outras vezes e ele não nos decepcionou. Isso é fé. Deus nunca decepciona. Por isso que nele eu creio e nele eu confio. Fé é isso. Agora, é importante nós destacarmos aqui também o que não é fé. Porque existem vários tipos de fé, né? A verdadeira fé está somente na pessoa bendita de Cristo Jesus. Fé não é crer em coisas que nós podemos fazer. Isso não é fé. É apenas uma crença. Ou uma fé falsa. Uma falsa fé. Tem gente que só por pegar um copo d'água e fazer oração de madrugada, assistindo televisão, imagina que aquele copo d'água fosse benzido. Quando tivesse benzido aquele copo d'água. E a pessoa deposita a sua fé não na oração que ela fez, não na pessoa de Cristo Jesus, não em Deus, mas naquele copo d'água. Meu amigo, se Deus o livre, esse copo cai no chão e a água derrama, a pessoa perde a fé na hora, né? É exatamente assim. Tem muita gente que coloca a sua fé em coisas. Pior, em pessoas. Pior, nas obras da sua própria mão. Não é estranho nós andarmos pelo Piauí e vermos pessoas no calçamento andando ajoelhado. Andam quilômetros e quilômetros de distância. E as pessoas depositam a sua fé naquilo que elas podem fazer. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que a fé vem somente de Deus. A fé vem do Senhor para que nós creiamos no Senhor e possamos viver para o Senhor. Se você deposita a sua fé em alguma coisa que não é Jesus Cristo, hoje à noite é dia de você mudar isso. Deposite a sua fé somente em Deus que nós não vemos, mas cremos e esperamos. Pior que a gente que é evangélico também tem umas... Deus o livro Mandinga Gospel. Tem muita gente que coloca a fé também em muita coisa que não está comprovada na Bíblia. Um dia desse, aliás, essa semana, eu vi uma novidade. Eu não conhecia. A Brenda disse que já existia. Eu vi pintura profética. A pessoa vai lá, pinta, não sei como é que funciona. Acho que pinta o que quer acontecer, uma casa, um carro, não sei, e deposita naquilo a sua fé. Tem gente que deposita a sua fé em vassoura ungida, em rosa ungida. São pessoas que precisam de algo para ver, para tocar, para apostar, porque parece que a fé não funciona somente naquilo que não vê. e observe que a prova que os antigos tiveram foi somente a palavra do Senhor. Nós não precisamos de pintura profética, dança profética, cadeira ungida, vassoura ungida, martelinho de ouro ungido, nada disso. A nossa fé está em um homem que foi crucificada dois mil anos atrás. Nós não vemos pelos nossos olhos, mas pela fé enxergamos e cremos no sacrifício de Cristo. A nossa fé está depositada somente nele. Em nele cremos e nele confiamos. Cuidado, meus irmãos. Cuidado se na sua vida você precisa de subterfúgios para crer em Cristo Jesus. Cuidado. Porque são essas pequenas coisas que fazem você no final da sua carreira cristã está adorando santos, imagens e esculturas. Cuidado. Tenha a sua fé somente firme, alimentada pela palavra de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Orando todos os dias e confiando e esperando nele. Bom, definido o que é fé, nós vamos ver agora como é que essa fé verdadeira foi eficaz para a vida dos antepassados, para a vida dos nossos irmãos que o autor de Hebreus vai chamar de galeria da fé. A galeria dos heróis da fé nos mostra a importância dessa ferramenta cristã, dessa ferramenta espiritual para conquistarmos a promessa de Deus. Olha o que diz aí no versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Somente pelo poder da fé é que nós cremos que o mundo foi criado. É a fé que nos faz olhar para a palavra de Deus, olhar para a Bíblia sagrada e depositar nela esperança e verdade. Meus irmãos, essa palavra que acalenta acalma o seu coração ela pode ser lida por um ateu mas o ateu vai ler as mesmas palavras que você leu e para ele não vai fazer diferença nenhuma. Para ele vai ser apenas um compilado de palavras de regras de mandamentos para ele não vai fazer efeito nenhum porque ele não tem fé. A fé é o que faz a palavra de Deus ser aplicada em nossa vida. acalmar o nosso coração. Olha o que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só pelo fato de você estar aqui nessa noite a sua fé está sendo regada alimentada nutrida e quando terminar esse culto você vai confiar mais em Deus do que quando você entrou aqui. Porque a fé ela é regada pela palavra de Deus e a palavra de Deus rega também a nossa fé. A fé vem do Senhor para que nós possamos crer nele. Agora observe o versículo 4 e vamos aqui conhecer um pouquinho dos heróis da fé. A Bíblia vai dizer que pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim pelo qual alcançou o testemunho de que era justo dando Deus testemunhos dos seus dons e por ela depois de morto ainda fala a fé nos move a fazermos o sacrifício do nosso eu. Abel foi motivado a fazer um sacrifício maior e melhor do que o seu irmão Caim. Abel deu ao Senhor as premissas de seus bens e além disso Abel como um homem que confiava em Deus deu toda a sua vida como uma forma de oferta agradável ao Senhor. Somente a fé é que nos motiva é que nos move a crer e sacrificar a um Deus que é invisível em um mundo totalmente hedonista em um mundo em que precisa ver para crer em um mundo que não acredita em palavras em compromissos em um mundo que não em um mundo em que as bases estão cada vez mais fluidas em que não se crê mais em nada acreditar em um Deus invisível parece loucura acreditar em um Deus que não tem forma nem aparência parece coisa de doido as pessoas precisam ter alguma coisa na qual possam ver ou tocar na qual se agarrar quando eu me converti eu era adolescente tinha 11 anos era criança tinha 11 a 12 anos e eu tinha um crucifixo tipo um T tem um nome lá um crucifixo lá é tipo um T de madeira meus irmãos mas não sei quem foi que me deu mas eu confiava tanto naquilo que aquilo me dava segurança que mesmo depois estando na igreja aqui ter aceitado Jesus orando cantando no conjunto eu tinha um crucifixo debaixo da camisa aí um dia eu estava em casa orando e eu botei a mão assim no peito eu senti o crucifixo não tirava nem para tomar banho já estava cheio de lodo o cordão aí eu coloquei a mão assim e aí eu comecei a orar ao Senhor dizendo Senhor eu não preciso mais disso porque eu confio agora no Senhor eu sei que o Senhor é a minha proteção e aí eu fui tirar o crucifixo mas eu lembro que eu orei a Deus dizendo assim ó eu vou tirar mas aí o Senhor me protege isso aqui é que tem me protegido até hoje olha a cabeça a gente nasce o ser humano é criado é feito para adorar para crer mesmo que seja crer na ciência no Big Bang nas novas teorias físicas mesmo que seja para acreditar em sistemas econômicos que são falidos em todo o mundo as pessoas creem as pessoas tem os seus dogmas as pessoas depositam nisso a sua esperança tem gente que investe muito recurso dinheiro não dorme naquilo que crê e nós também cremos mas cremos em Jesus Cristo que é o verdadeiro e único Deus nós cremos naquele que pode de fato nos proteger e não somente um crucifixo nós cremos naquele que move a história e nós cremos naquele que tem uma promessa que vai se cumprir em nossa vida cremos em Deus porque a fé nos faz motivar a isso em Romanos capítulo 12 versículo 1 a Bíblia vai dizer em Romanos 12 1 que os nossos corpos são sacrifício ao próprio Deus observe que Abel ele ofereceu um sacrifício ao Senhor e nós devemos continuar oferecendo sacrifício a Deus Paulo vai dizer que esse sacrifício agora não é mais um sacrifício que vai ser morto como aquele animal mas é a nossa própria vida viva pela vida de Cristo Jesus não precisamos mais morrer para agradar a Deus mas em nossa própria vida agora somos um sacrifício não mais imperfeito ou incompleto como aqueles animais imolados que Abel entregou não pelo contrário o nosso sacrifício agora é santo na pessoa bendita de Cristo Jesus não um sacrifício mais rejeitado como foi o sacrifício de Caim mas pelo contrário Romanos 12 1 vai dizer que esse sacrifício é agradável a Deus que é o nosso próprio culto racional nesse momento você nesse culto está em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o nosso culto racional a pergunta é você pode realmente de fato adorar a Deus essa noite você pode de fato entregar sacrifícios de louvores ao nosso Deus pela fé nós podemos e o Senhor irá receber o nosso sacrifício que é a nossa vida diante do Senhor glória ao nome de Jesus isso só pode ser feito pela fé pela fé irmã Lulu a fé é a ferramenta que nos faz agradar a Deus Enoque observe o versículo 5 e 6 já é outro herói da fé vai contar a história de Enoque Enoque era um homem que andava com Deus em um período observe que não tinha igrejas na época de Enoque não tinha doutrina na época de Enoque não tinha as escrituras na época de Enoque não tinha a lei porém Enoque tinha uma coisa que fez ele ser o homem que andava com Deus a fé Enoque tinha fé e isso lhe foi imputado como justiça e a Bíblia vai dizer que Enoque ele era tão amigo de Deus mas tão amigo de Deus que um dia Deus o arrebatou e ele não teve que experimentar o beijo da morte ele foi um sacrifício vivo diante de Deus a ponto de ter o próprio Deus testemunhando sobre a sua vida a nossa fé meus irmãos ela precisa ser regada ela precisa ser cuidada Paulo vai dizer lá em Romanos 10 e 17 como eu já disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Enoque não tinha sagradas escrituras para poder alimentar a sua fé mas ele tinha um íntimo relacionamento com Deus Enoque não tinha a total clareza da pessoa de Cristo Jesus da revelação progressiva da Bíblia sagrada Enoque não tinha o que você tem hoje irmãos que alimentam a sua fé testemunhos vivos de como Deus é fiel na vida das pessoas Enoque não tinha isso Enoque tinha somente a fé e ele foi arrebatado o que que falta para a gente ser arrebatado a gente tem tanta coisa está tão fácil hoje descobrir mais sobre Deus confiar mais em Deus testemunhar mais sobre Deus e ter pessoas ao nosso lado que nos ajudam a isso mas o que nos falta muitas vezes é fé aquilo que Enoque teve que é fé então meus irmãos vamos pegar todas as bênçãos que Deus nos deu e regar a nossa fé com isso com louvor com oração com palavra com testemunho se congregando e adorando ao Senhor até que um dia nós possamos olhar para nossa vida e sermos reconhecidamente homens e mulheres de fé daqui a pouco eu vou dizer como é uma pessoa de fé surpreendente Enoque conversava com Deus com o próprio Deus e Deus o arrebatou e eu fico a gente lê a história de Enoque a gente lê os tempos os tempos de Gênesis a gente fica observando como esse homem ele realmente confiava em Deus né mas é surpreendente que se nós mantivermos a nossa fé regada diariamente na pessoa de Cristo Jesus nós também seremos arrebatados como Enoque foi um dia nós ouviremos o soar de uma trombeta ouviremos o nosso nome e encontraremos com Cristo Jesus nas regiões celestiais e assim como Enoque que creu em Deus foi arrebatado pela fé nós seremos arrebatados e não passaremos pela morte olha como é surpreendente olha como a Bíblia deixa a vida de homens de Deus para nos mostrar se você tiver fé será arrebatado como Enoque se você tiver fé fará um sacrifício a Deus como Abel se você tiver fé você fará grandes coisas como esses homens fizeram glória ao nome de Jesus no versículo 7 acontece uma coisa que quando eu estava estudando eu fiquei assim surpreso versículo 7 vai dizer assim ó pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segunda fé meus amados a fé nos antecipa do futuro a fé é uma alerta sobre as coisas que iam de acontecer quem anda com Deus não anda vacilante mas recebe do próprio dono do tempo como se preparar para as coisas que vão acontecer sabe aquela pessoa que é pega de surpresa e se vê desesperada aquela pessoa que é demitida e não sabe o que fazer aquela pessoa que é pego em uma situação constrangedora e não sabe como agir não é assim o homem e a mulher que tem fé pode até perder o emprego mas ela não perde a alegria na pessoa de Cristo Jesus porque ela se preparou para isso o homem que tem fé ele não anda vacilante como o mundo anda pelo contrário ele anda atento vigilante orando sempre ao Senhor porque a fé nos antecipa das coisas que vão acontecer o mundo na pandemia entrou em colapso é claro ninguém esperava a pandemia mas a igreja do Senhor não entrou em crise porque nós nos antecipamos para o dia mal a fé antecipa você para as coisas que iam de acontecer a mulher que tem fé a mulher que pode tudo dar errado mas ela está confiante na promessa de Cristo Jesus quem tem fé pode o mundo estar sendo destruído por vírus e no caso de não é por água mas ele está confiante andando sobre as águas em um barco preparado por Deus porque o Senhor nos avisa antecipadamente nós confiamos em Deus ele prepara para o seu povo um refúgio seguro isso é fé isso o mundo não pode ter isso as outras religiões não podem ter somente nós que seguimos e confiamos em Cristo Jesus o mundo pode se explodir em fogo mas nós estaremos sobre as asas da alvorada sendo arrebatados para a glória de Deus o mundo pode entrar em crise mas a igreja do Senhor está em Cristo o mundo pode ser devastado pelas águas mas nós estaremos na arca da aliança do nosso próprio Deus Noé creu no Senhor e foi salvo o Sul ele e a sua família nós cremos no Senhor meu irmão se você tiver fé a sua família será salva não importa quantos anos faz que o seu filho não vem para igreja ele será salvo se você tiver fé não importa se seu marido não quer vir para a casa de Deus se você tiver fé a sua casa será salva você e a sua casa basta ter fé a fé move montanhas imagine um coração de pedra o Senhor irá fazer grandes coisas em nosso meio glória ao nome de Jesus em Amós capítulo 3 versículo 7 a Bíblia vai dizer algo surpreendente coloca para a gente ver Amós 3 7 certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas quando nós temos fé meu irmão quando nós oramos diariamente ao Senhor o Senhor nos avisa sobre os dias maus e nós não somos surpreendidos o homem que tem fé a mulher que tem fé ela não é abalada pelas coisas externas porque ela foi antecipadamente avisada pelo Senhor e mesmo que ela não esperava porque ninguém espera má notícia né a sua fé está tão arraigada em Deus que aquilo não lhe traz desesperança mas antes ela confia no Senhor Jesus estamos caminhando aqui para o final chegou num momento que não é muito agradável para muitas pessoas principalmente para mim quando era criança eu vou contar aqui uma coisa que acontecia comigo a fé nos faz obedientes o versículo do 8 ao 10 vai falar sobre o testemunho de Abraão que nós reputamos como pai da fé a coisa mais difícil meus irmãos é obedecer Saúl foi alertado dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar obedecer é mais difícil do que você sacrificar e olha que naquela situação ele tinha sacrificado todo milhares de bois foi uma coisa surpreendente o profeta chegou para ele e disse olha se você tivesse obedecido teria sido melhor obedecer é muito difícil quando eu era criança obedecer é difícil principalmente quando a gente não sabe muito bem o porquê obedecer quando eu era criança eu ajudava meu pai às vezes e aí ele estava consertando uma coisa ele pedia traz a chave de fenda aí eu ia lá pegava a chave de fenda traz uma faca aí eu eu ficava com raiva porque ele não dizia assim traz uma faca para poder parafusar aqui ou então para cortar uma coisa aí eu pegava uma faca errada aí ele brigava e tinha que ir de novo pegar outra faca de outro jeito eu ficava com raiva porque ele não dizia assim ó obedeça nisso nisso para que aconteça aquilo e aquilo foi mais ou menos isso que aconteceu com Abraão que quando Deus chamou Abraão ele não contou tudo o que ia acontecer ele só chamou Abraão e disse Abraão sai da tua parentela sai do meio dos teus e vai para uma terra onde eu te mostrarei ainda bem que Abraão tinha mais fé do que eu se fosse eu não iria eu ia ficar perguntando mas para onde é e para onde é que vai e para onde é que eu vou e o que é que eu vou fazer às vezes a gente fica assim né irmãos isso é falta de fé olha Abraão é o pai da fé porque ele creu mais do que a gente ele saiu como se fosse um cego sem guia mas quem o estava guiando era o próprio Deus irmãos a gente precisa ser assim sermos guiados pelo próprio Deus andar para onde ele quer que nós andemos e para onde quer que ele nos mande e mesmo que ele não diga onde é o caminho ele garante que estará conosco no deserto glória é o nome de Jesus mas sem fé nós não vamos obedecer sem fé os mandamentos do Senhor serão um fardo para a nossa vida sem fé as coisas de Deus parecem não fazer sentido é surpreendente essa semana eu estava conversando com uma pessoa que não é crente obviamente e eu estava falando sobre uma coisa de fé de espiritualidade aí a pessoa disse assim olha eu entendo mas eu não concordo com você eu fiquei meu Deus do céu como é que a pessoa não entende o que a palavra está dizendo é falta de fé o mundo não consegue olhar para a Bíblia e ver nela a verdade revelada de Deus para nós da igreja não é nenhum tabu dizer que a mulher pelo poder do nome de Jesus pela obediência deve ser submissa ao seu marido e o seu marido deve amar a sua esposa isso é um tabu em nosso meio não porque nós olhamos para a Bíblia e dizemos bom é assim mesmo agora é difícil obedecer muitas vezes mas a gente vai obedecer pela fé em Cristo Jesus só que o mundo olha para isso e o mundo não consegue entender isso irmãos você pode desenhar você pode dar aula você pode fazer um filme você pode fazer o que for o mundo vai olhar para isso e não vai entender porque eles não tem fé sem fé você não vai conseguir obedecer ao Senhor sem fé as coisas na igreja vão parecer difíceis e aqui é uma alerta afasta um juízo sobre o seu coração se nesse momento você encontra dificuldade na sua vida cristã se você encontra dificuldade em obedecer a Deus em cumprir a palavra de Deus se as tentações do mundo parecem ser muito grandes quase que impossíveis de você romper observe como anda a sua vida porque isso pode ser falta de fé quando nós andamos com fé as coisas espirituais são para nós comuns quando nós andamos em fé os milagres vão acontecendo nós glorificamos a Deus mas não é algo anormal extraordinário quem anda em fé vive de glória em glória de milagre em milagre de testemunho em testemunho meu Deus do céu é uma dificuldade tamanha a gente testemunhar algo do Senhor a gente fica procurando meu Deus um testemunho irmão diga aí aí a pessoa faz tanto tempo que aconteceu algo surpreendente na sua vida que a pessoa parece que aí vem a irmã aparecida todo dia conta dez testemunhos diferentes vem o pastor Genival Ben todo dia conta cinco testemunhos diferentes esse povo irmão que tem a fé assim mais elevada que a minha eles vivem de milagre em milagre de bênção em bênção eles não estão tão próximos de Deus que na vida dele é benção em bênção cura em cura de milagres e assim deve ser assim conosco também a fé que não vai nos proporcionar testemunhos grandiosos porque quanto maior a fé maior serão os desafios em nossa vida é um adentro também pra você prestar atenção quanto mais fé você tiver mais provações você irá passar mas Deus lhe capacitará pra você ser aprovado assim foi com Abraão o pai da fé ele foi pedido nada mais nada menos que o seu próprio filho que prova que teste e ele iria entregar ao senhor como fez porque ele tinha fé pela fé vem a obediência pela obediência vem a bênção o homem que tem fé ele tem a capacidade de atrair pessoas observe que ao longo da sua jornada Abraão foi congregando mais pessoas ele foi atraindo mais pessoas quem andava com Abraão era tão abençoado quanto Abraão era quando você andar em fé você irá atrair pessoas e essas pessoas serão abençoadas pela fé que você tem é surpreendente como eu vejo muitos casos de pais que servem ao senhor e são muito abençoados e filhos que são só misericórdia de Deus oh Jesus o menino é atribulado mas o menino é abençoado pela fé do seu pai o pai ora pelo menino todos os dias e a bênção também chega a sua porta imagina se ele cresce em Deus grandes coisas Deus tem para fazer em nosso meio e no meio da nossa família se nós tivermos fé creia que o milagre vai chegar como chegou para Abraão e esse é o sexto e penúltimo ponto a fé faz acontecer milagres o versículo 11 e 12 vai mostrar algo que era difícil porque Sara era estéreo e se tornou impossível porque além de estéreo Sara já estava velha uma situação impossível dela engravidar passou a vida inteira tentando confiando na promessa esperando em Deus e quanto mais o tempo passava mais o tempo iria contra a promessa do Senhor além de estéreo ela estava avançada em idade mas eles creram na promessa de Deus e o milagre aconteceu quando se tem fé você é movido ao milagre de Deus a fé é que faz o cego clamar Jesus filho de Davi tem compaixão de mim foi a fé que moveu aquela mulher mesmo quebrantada aquela mulher fragilizada a romper a multidão e tocar nas orlas de Jesus foi a fé que fez Moisés estender o cajado sobre o mar e ele se abria em dois foi a fé que fez os nossos antepassados os patriarcas os profetas andai milagre diante de Deus irmão se você tiver fé grandes coisas vão acontecer na sua vida porque é ela que move montanhas é a fé que faz as coisas acontecerem quando nós confiamos no nosso Deus e por fim a Bíblia vai dizer no versículo 16 algo surpreendente Efésios 11 16 mas agora desejo uma melhor isto é a celestial pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus porque já lhes preparou uma cidade pela fé meus irmãos nós iremos morar eternamente com Cristo Jesus a fé faz coisas grandes e tremendas em nosso mundo mas a fé é o passaporte que nos levará para o céu você precisa ter fé e uma fé viva em Cristo Jesus para que você possa no dia do Senhor ser recebido de braços abertos pelo próprio Deus dizendo vinde bendito de meu Pai aqueles que tiveram fé chegou o dia da recompensa quem tem fé crer que um dia nós fecharemos os nossos olhos na terra e abriremos os nossos olhos em um lugar onde não haverá choro onde não haverá escuridão onde não haverá ladrão onde não haverá doença onde não haverá injustiça onde não haverá o pecado porque lá é a cidade celestial que Deus tem preparado para aqueles que creem quantos creem nessa noite quantos estão esperando nessa promessa que Deus nos abençoe na pessoa bendita de Cristo Jesus Jesus amém amém amém